E o Dia das Mães está chegando, né? E essa é uma das melhores datas para o comércio. E no Calçadão de Rio Preto, os lojistas estão confiantes e apostando em promoções para atrair os clientes. Sapato, bolsa, relógio, roupa, as opções para o Dia das Mães são várias. Mas para quem já está pensando no presente e não pode gastar muito, a dica é pesquisar. Ah, tem muita variedade ainda, tem bastante coisa para escolher. Precisa pesquisar? Tem, tem que pesquisar bastante. Pesquisa o preço bom para poder dar um presente para ela, né? O Júlio César já garantiu o presente e não se importou de pagar um pouco a mais do planejado. Está comprado. Isso, brinco, anel e corrente. Nesta loja, vários itens entraram na promoção e devem continuar até o Dia das Mães. Tudo para atrair os clientes. Nossa expectativa é boa, nós estamos aí acreditando uns 20% de aumento nas vendas para o Dia das Mães, né? Até porque nós estamos com variedade de promoções, né? De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, o consumidor deve gastar em média de 30 a 100 reais no presente para as mães. A nossa proposta é fazer a economia de São José do Rio Preto girar antes e durante e depois do Dia das Mães, para ver se a gente gera, inclusive, mais novas vagas de emprego no comércio e nas empresas em geral de Rio Preto. As mamães sempre dizem a famosa frase, não precisava, mas a dona parecida revelou a verdade para a gente. Não, não precisa nada, mas se não dá, a gente fica tão triste, sabe? Se deixa cair no esquecimento, então é uma frase assim, meia que não é muito verdadeira, não. A gente finge que acredita que elas não querem, mas no final, o nosso desejo mesmo é de enchê-las de presentes.